E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou trazer as análises e as apostas aí pra Copa do Brasil Jogos que acontecem esse final de semana, beleza? Vamos lá então pros jogos aqui, começando por Palmeiras e Fortaleza Um jogão aí às 19 horas Eu não gosto dessa cotação do Palmeiras, o Palmeiras tem tudo pra vencer esse confronto Agora, 1,50 cara, muito baixo, o Fortaleza é um time muito bem organizado Não vai dar moleza pro time do Palmeiras Então, minha sugestão de aposta é Palmeiras pra vencer, mas infelizmente eu não gosto dessa cotação No jogo do Santos contra o Bahia, o Santos jogou recentemente contra o Bahia e venceu por 3x0 Talvez não repita a mesma vantagem elástica, mas eu acho que tem tudo pro Santos sair com a vantagem nesse confronto Nem que seja a vantagem magra de 1x0 Então, minha sugestão de aposta aí é o menos 0,25 a favor do Santos Tem boa odd, e essa é a minha sugestão de aposta No jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, nós temos um jogo bem interessante Eu acredito que ambas marcam pra essa partida Grêmio faça gol, Cruzeiro faça gol também, e essa é a minha sugestão No jogo do Sport contra o São Paulo Um jogo onde o São Paulo, do meu ponto de vista, não perde Mesmo que o Sport seja um time bem organizado, um time bem competitivo Foi vice-campeão aí da Copa do Nordeste Mas, diante do São Paulo também, que vem fazendo bons jogos Inclusive no Clássico, que poderia ter saído com a vitória contra o Corinthians Eu acredito aí no empate ou vitória do São Paulo, beleza? Depois nós teremos a América Mineira Internacional Jogo difícil, duas equipes em péssimo momento É o único jogo de todos que eu deixo de fora Prefiro não opinar Porque pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada No jogo do Atlético Paranaense contra o Botafogo Atlético Paranaense contra o Botafogo Ambas marcam a minha sugestão de aposta Inclusive nós temos um over 2 Com a de 1,70, que já é interessante Já é menos risco, já é mais confortável E mais interessante também Over 2, gols Atlético Paranaense e Botafogo E depois Atlético Mineiro e Corinthians Vitória do Atlético Mineiro jogando dentro de casa É a minha sugestão de aposta, beleza? Então essas são minhas análises rápidas aí Dos jogos da Copa do Brasil de hoje Se você curtiu, deixa o like Se você gostou desse modelo de vídeo Compartilha com seus amigos, deixe seu comentário E eu vou melhorando aqui aos poucos Porque eu estou voltando a gravar agora Depois de um tempo Então eu vou reorganizar o cenário Melhorar a iluminação, áudio e estúdio aqui Para poder gravar os vídeos para vocês, beleza? Se ainda não tem conta na Oitibet Link na descrição A Oitibet está dando 50 reais grátis Para novas contas Então se você não tem cadastro Tem a oportunidade de ganhar 50 reais Se ainda não faz parte do meu grupo VIP Link na descrição Tamo junto, até o próximo vídeo